Tu és o Deus Do princípio à eternidade Vem se revele a nós Quanto a glória e bondade Tu és o Deus Do princípio à eternidade Vem se revele a nós Quanto a glória e bondade Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais, mais de Ti Ó Rei dos Reis Vem e toca a nós Com brasas vivas do altar Espírito, queremos sentir Teu soprar Vem e toca a nós Com brasas vivas do altar Espírito, queremos sentir Teu soprar Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais, mais de Ti Ó Rei dos Reis Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais, mais de Ti Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, Jesus Que nos injertou no Seu amor Não há outro Como Deus de Israel Como Deus de Israel, Jesus Não há outro Não há outro Como Deus de Israel Como Deus de Israel, Jesus Não há outro como Deus de Israel Como Deus de Israel, Jesus Não há outro como Deus de Israel Como Deus de Israel, Jesus Jesus Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, oh Rei dos Reis Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, Jesus Queremos mais de Ti, oh Rei dos Reis Queremos mais de Ti, oh Rei dos Reis Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti, Jesus